Bom, gente, começa hoje mais um vlog da série Vida de Tecladista. É a parte 42 e é o vlog número 57 no todo. Eu já tô dentro do carro porque hoje tem um ensaio com a banda Wishmoon. Pode ver que todo o meu equipamento tá aqui, ó. No vlog passado ele já estava ali e eu não tirei. Então, pra facilitar as coisas deixei no carro. E agora vamos lá rumo ao ensaio. Já tá tudo aqui montado pro ensaio da Wishmoon hoje. Hoje vai ser pegado o negócio, hein? Tô sentindo isso. Ok, terminou o ensaio da Wishmoon. Que ensaio pesado esse, meu Deus do céu. Saí quase surdo dali. Olha, foi cansativo. Enfim, eu vou pra casa agora descansar e amanhã tem outro ensaio já. Com outra banda. Tá corrido esse fim de ano, hein? Bom, gente, hoje é dia 30 de novembro. São quase 13h30 da tarde. Hoje vai ter ensaio da Mary and the Dudes e eu vou ter que fazer uma troca de instrumento. Sai esse teclado Cassio aqui. Entra esse piano e amarra. Que eu quero ver como é que eu vou botar aqui dentro agora. Pera aí. Assim, eu acho. Aí, deu. Por quê? Porque nós vamos passar uns rocks clássicos dos anos 50. E início dos 60. Que tem mais extensão de oitava do que eu poderia fazer num teclado. Então, eu tô levando meu piano portátil da Yamaha. O P121. Pra esse ensaio. Pela maior extensão de teclado. Normalmente, eu levaria aquele mesmo teclado ali que eu tirei do carro. Mas, devido ao repertório hoje ser diferenciado e exigir mais extensão, daí eu tô levando o P121. E outra coisa. O instrumento já vai ficar no carro porque amanhã tem show e eu vou precisar dele. Aí eu só vou trocar essa estante pela Stay e tudo mais. Então, daqui a pouco mais, eu já vou sair pro ensaio. Bom, gente. Eu tô saindo 15 minutos mais cedo hoje. São 15h para 5h agora. Mas, é por uma razão específica. Ontem, depois que eu saí do ensaio com a Wishman, no estúdio live. Depois que eu já cheguei em casa. Me dei por conta de que eu esqueci a carteira no estúdio. Agora, eu vou ter que passar lá no estúdio live. Pegar a carteira. Depois, ir direto pro estúdio legato e esperar a hora de ensaiar com a Mary and the Doves. Nossa, que função, gente. Mas, acontece, né? Coisas da vida. Tá aí o equipamento para o ensaio de hoje da Mary and the Doves. Como vocês podem ver, hoje eu tô com o piano Yamaha P121. No lugar daquele teclado Kassio CTX-5000. Porque como hoje eu vou usar basicamente piano e com maior extensão do que 5 oitavas, ele foi necessário. Então, tá tudo aqui. Só tô esperando o resto da banda chegar. Pronto, acabei de chegar de mais um ensaio. Bah, cansei, hein? Escolheram dois rock'n'roll dos anos 50 lá, cheio dos pianão. Bah, não tava acostumado a tocar isso. Mas foi legal. Então, amanhã tem show com a mesma banda que ensaiou hoje. Bom, gente, hoje é dia 1º de dezembro. Já são quase 11 da manhã. Tô aqui na academia. E, bom, hoje tem show da Mary and the Doves no Sete Gastropambo. Depois que eu chegar em casa, tomar banho e tudo mais, eu vou dar uma arrumada nas coisas, visando o show. Tem dois teclados que vão ser usados no show. E tem outro teclado que não tá lá dentro ainda. Eu vou botar lá dentro. E tem uma estante que vai ser trocada. Então, é basicamente isso aí. É manter as peças que vão ser usadas, substituir outras por outras diferentes. Ok, já são mais de 4 horas da tarde. Já botei aqui o Sete do show de hoje. É o meu Sete habitual, né? Yamaha P121, Kassi MCX500. Yamaha MX61. E Stunt Stay pra três teclados. E lá na frente, a mesa de som e os apetrechos. Todos. Agora é esperar a hora de ir. Bom, chegou a hora de eu ir então. Já são 5 e meia. Se eu tenho que estar lá às 7 da noite, então é melhor ir indo. Só me ajeitar aqui. E já vamos lá. Gente, eu tô aqui no lugar do show, só que houve um problema. Faltou luz. O equipamento tá no chão. O equipamento do baterista tá ali. O bugamento do baterista também. Não dá pra passar o som nessas condições. Então o negócio é esperar e ver se a luz volta. Ou, se não voltar a luz, ver uma nova data pro show. Paciência. Pessoal, os instrumentos estão todos montados aqui. Mas como vocês podem ver, tá tudo desligado. porque deu uma queda de luz no lugar. Não passamos o som ainda e já tá quase na hora de começar o show. Eu tô em dúvida se esse show vai acontecer, mas de toda forma, o equipamento tá aqui. Se tiver o show, aí a gente toca. Se não, a gente recolhe as coisas e vai embora. E aí a gente tenta conseguir uma nova data. Bom, gente, deu um transtorno com a luz aqui, mas tudo voltou. Tá tudo certo. Nós vamos começar o show em breve. Acabei de chegar em casa do show. E eu vou dizer o seguinte. Por pouco, o show não aconteceu. Porque demoraram pra repor a luz. E aí se demorassem mais um pouco, não ia ter condições. Mas no fim, deu tudo certo. Deu pra fazer o show. Foi um sucesso. E agora é só descansar. Vou agora fazer minha higiene, tomar banho, dormir, porque amanhã tem mais. Bom, gente, hoje é dia 2 de dezembro. São cerca de 2h30 da tarde. E chegou a hora de descarregar as coisas. Ontem o dia foi super quente. Cheguei a passar mal montando equipamento pro show de ontem. Que por pouco não chegou a ser cancelado por falta de luz. Mas no fim, deu tudo certo. Apesar de tudo. Bom, eu tô aqui descarregando as coisas. E hoje, ao contrário de ontem, tá com previsão de chuva. mas enfim. Ó, esse aqui é o MZ-X500 num bag novo. Porque o original dele tava todo errado, todo rasgado. Eu levei pra conserto. Se é que tem. Eu vou tirar as coisas da frente agora. Pronto. A mochila. Fechando o carro. Ó, tá soprando um vento aqui que suponho que é de chuva. bom, eu vou guardar a estante no lugar dela aqui. Eu vou ter que abrir a porta primeiro. Como eu tô com o celular, não, não é mais difícil. Mas enfim. Eu vou abrir a porta aqui. Vou botar a estante aqui no lugar dela. Aí, ela fica meio acavalada assim porque não tem espaço suficiente pra botar uma certinha do lado da outra. Mas vai assim mesmo. só fechando aqui. E o resto das coisas agora eu vou botar tudo lá pra dentro no meu estúdio. Bom, depois de ter guardado todas as coisas, fiquei aqui na função do cover pra segunda-feira. Porque amanhã, domingo, vai ter almoço de família e sorteio do Amigo Secreto. E eu não ia poder ficar trancado no estúdio enquanto a família estivesse aí, né? Então eu já fiz tudo hoje pra ficar livre amanhã. essa música aqui que eu escolhi foi o primeiro single de alcance mundial de uma certa banda australiana que fez muito sucesso enquanto seus membros estiveram vivos. Só tem um deles vivo hoje. Enfim, quem escutar música vai descobrir. pronto, já terminei a função do cover, já fiz o áudio, já fiz o vídeo, já deixei programado no YouTube e daqui a pouquinho mais eu vou jantar. Depois da janta eu vou estudar piano porque eu preciso de antes. Amém. Música E assim que eu terminei meu estudo de piano, olha o que aconteceu, minha gata veio no meu colo, estava muito carente, mas enfim, o dia hoje foi produtivo em casa, não pude sair porque choveu bastante, porque eu costumo dar caminhadas nos sábados, hoje não foi possível, mas aí aproveitei para fazer uma série de coisas que eu precisava, e rendeu, agora é descansar, daqui a pouco escovar os dentes e dormir, porque amanhã tem festa de família aqui em casa. Está tendo aqui a reunião da família, teve almoço, está tendo sobremesa e logo mais tem sorteio na mesa secreta, para quando chegar a véspera do Natal, revelar quem foi que cada um tirou e dar um presente, vai. Vocês estão ouvindo a vossa minha irmã, a vossa minha senhora, a vossa das minhas irmãs, está tudo misturado, é assim que funciona, no fim do ano, aqui em casa, está cheio de gente. Bom, eu estou aproveitando esse domingo de folga, então, para dar mais uma caminhada. Folgas têm sido cada vez mais raras para mim, minha agenda está sendo cada vez mais cheia, então quando eu tenho uma folga, eu tenho que aproveitar. Está ventando e ameaçando chuva, mas eu estou aproveitando assim mesmo. Bom, gente, são mais de 10h20 da noite, do dia 3 de dezembro, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tinha pensado em estudar piano hoje, mas o que aconteceu? Eu estava com tanta sonolência, depois que eu voltei para casa da caminhada, e eu não sei porquê, tipo, eu sentei nessa cadeira aqui e comecei a sonhar, sabe? Cheguei a lembrar vividamente das cenas do sonho, e não era hora de dormir. Quando eu me acordei, já era muito tarde. Aí já fui jantar, aí já fui fazer outras coisas. Mas, enfim, eu ainda me garanto para a próxima aula de piano, que aliás, vai ser num dia que eu também vou ter show, né? É uma sequência de aula de piano e show que eu vou ter. Então vai ser um dia bem cheio de coisas para fazer, bem punk. Mas, enfim, é assim que a coisa funciona, né? O que me resta hoje é pegar esses últimos momentos do dia para descansar. Daqui a pouco mais eu vou dormir. E amanhã, provavelmente, tem ensaio com a Instinto Roots. Vamos ver o que vai acontecer. E amanhã, provavelmente, tem ensaio com o tempo. Deixa eu contar que um pouco antes de dormir, eu consegui descobrir uma combinação naquele piano Curseville, que é um piano em oitavas mais umas cordas estilo anos 60. Juntei aquilo ali e o que resultou assim, foi um som grandioso, poderoso, de piano orquestral, assim, sabe? Isso está me fazendo cada vez mais pensar em voltar a usar esse instrumento nos palcos. Especialmente por causa dessa combinação. Tu vê, hein? Bom, gente, hoje é dia 4 de dezembro, são quase 5 horas da tarde. Passei uma boa parte do início da tarde dormindo, porque eu estava com muito sono. Acordei cedo demais, tive que fazer umas coisas. Mas, enfim. Isso aqui é um esboço do que deve ser a faixa 7 nova do álbum Roots. Isso aqui é só o comecinho ainda. Nem sequer é a base completa ainda. É só um esboço do que eu estou pensando em fazer. E eu tenho certeza que eu não vou terminar isso hoje, porque ainda hoje tenho várias outras coisas para fazer e ainda tenho ensaio à noite, né? Então eu vou criar isso aqui agora, vou criar esse pedacinho agora, vou deixar salvo. E quando eu tiver tempo livre de novo, aí eu continuo. E essa aqui é uma faixa que vai ser bem complexa, né? Então, não é assim do dia para o outro, sabe? Ok, estou com o equipamento pronto aqui para o ensaio de logo mais da Instinto Roots. Coisa simples, como sempre. Um teclado e uma estante para dois teclados. Porque lá eu uso o teclado da filha do vocalista, junto com o meu. Então, está tudo aí. Só esperar a hora de ir. Que ainda é cedo. Eu só saí daqui lá pelas sete e pouco. São cinco e dez agora. Certo, acabei de gravar a música. A música ao piano para o vídeo de amanhã no YouTube. Gravei hoje porque amanhã eu realmente não vou ter tempo. Amanhã eu tenho aula de piano e show à noite. Então é correria desenfreada. Eu não vou nem ter tempo para respirar. Então eu já fiz tudo hoje. Que é para poder ficar pronto com isso aí. E ficar mais tranquilo amanhã. E ficar mais tranquilo amanhã. Amém. 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 Ok, consegui achar um tempinho para estudar Schumann, que já fazia um bom tempo que eu não estudava. E descobri que preciso revisar toda aquela peça, todas as cenas infantis. Primeiro as variações mais lentas, depois as mais rápidas. Primeiro mãos separadas, depois mãos juntas, tudo do zero. Mas é assim mesmo o estudo de piano, né? Ok, chegou a hora de ir para o ensaio. No meio do caminho eu pego o baterista e a gente vai junto lá para a casa do vocalista, que é onde o ensaio ocorre. Daqui a pouco mais estaremos os dois lá, eu e o baterista. Está tudo aqui montado para o ensaio da Instinto Roots. E hoje pelo que estou vendo vai ter captura de vídeo, porque foi feita toda uma arrumação aqui. Está sendo feita ainda. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou até às meia da tarde ou até antes, meio dia e meia e só volto depois das onze e meia da noite. Porque é aula e show em evento corporativo na sequência. Então eu tenho que estar com a mente e o corpo sãos e descansados. Bom gente, hoje é dia cinco de dezembro. É pouco mais de uma hora da tarde. Por que eu já estou agora com o equipamento guardado aqui no carro? Porque eu vou ter aula de piano e logo depois eu vou ter o show em um evento corporativo com a Marianne Dedudes. E isso significa que eu vou sair agora, daqui a pouco, e só voltar bem tarde da noite. Não daria tempo para eu vir para casa, arrumar as coisas e ir de novo. Então, já está tudo aqui antecipadamente, porque assim eu fico mais tranquilo. Assim eu não preciso sair correndo, né? Muito bem. Hora de ir. E o dia vai ser longo, hein? Ok, eu já estou a caminho da aula. Está soprando um vento aqui. Está ameaçando chuva. Mas enfim, a vida não para por causa da chuva, né? Então, o dia vai ser grande hoje. Aula e na sequência, evento. Vamos lá. Esse é o piano no qual eu tenho as aulas. Já mostrei outra vez. É um stack. Originalmente uma pianola. Ou seja, aquele piano com um mecanismo dentro que toca sozinho. E ele é de mais ou menos 1910. E ele está aqui ainda, funcionando. Esse instrumento aqui tem história, hein? Pronto, terminou a aula. E terminou mais tarde do que eu previa. Porque a gente viu muita coisa. Agora é ir direto lá para o lugar do evento corporativo que a Mary and the Dudes vai fazer essa noite. Está aí o set de instrumentos para o show de hoje da Mary and the Dudes. Um evento fechado corporativo que vai ser no Alcabar, perto do DC Navegantes em Porto Alegre. É isso aí, é só esperar agora passar o som. Deixar tudo regulado aqui com os volumes e tudo mais. Ok, já faz um tempo que passamos o som. Agora é só esperar o início do show. Deve ser ali por 8 e meia, 15 para as 9, por ali. É só esperar chamarem. Música Acabei de chegar do evento. E preciso descansar porque amanhã já tem ensaio. A vida nesses últimos meses assim tem sido extremamente corrida. É um compromisso atrás do outro. E para isso a gente está com o corpo e mente bem descansados. O que eu vou fazer agora? Tomar banho, descansar, dormir. Porque amanhã tem mais. Bom gente, hoje é dia 6 de dezembro. Já é quase uma hora da tarde. E hoje eu tenho ensaio com a Wishmon. Aí eu vou ter que fazer umas trocas aqui né. Sai um instrumento. Não esse aqui, eu só vou tirar ele temporariamente daqui. Sai esse. Por enquanto. Sai essa estante. Essa estante eu vou botar dentro do galpão. Daqui a pouco mais. Sai o piano portátil. Boto aqui. Por enquanto. Depois eu levo lá para dentro. Sai esse outro teclado aqui. Só para constar. Esse case dele aqui. Esse bag aqui. É novo. O original dele estava todo rasgado. Ainda estou tentando reformar ele. Levei para reformar. Mas não sei. Se vai ter conserto. Por hora tem um novo aí. E vou tirar essa mochila daqui da frente. Que tem. A mesa de som e outras coisas. Feito. Logo mais. Eu vou arrumar tudo aqui. Para o ensaio. Vai ser esse teclado. Mais o outro teclado que está lá dentro. Mais uma estante em X. Então eu já vou colocar tudo isso aqui lá dentro agora. Pessoal. Não está fácil. A correria está insana. Mas vida de músico é isso. Ó. Agora já arrumei o equipamento do ensaio de hoje ó. Um dos teclados que já estava no carro. É esse aqui. Mais o outro que eu sempre uso nos ensaios. E mais a estante em X aqui. Eu ainda vou fazer um monte de coisa hoje. Live e outras. Então. Já vou deixar tudo guardado. Para quando chegar a hora de sair. Então. Eu estou aqui arrumando o ambiente para a live de hoje. Que mais uma vez vai ser só falada. Só falta aqui colocar a cadeira mais para cima. E também. Colocar o banco. Aqui na frente. Porque eu ainda estou fazendo fisioterapia no joelho esquerdo. Então eu não posso forçar o joelho. E também colocar o. Ring light. Aqui. Depois eu vou arrumar tudo direitinho. Ok. Terminei a transmissão da live. E agora eu vou ter um monte de tarefa pela frente. E vou encerrar esse vlog dizendo o seguinte. Que. Não importa quanta coisa tenha na agenda. O importante é cumprir com tudo. Depois a gente tira um tempo para descansar. Então. Esse vlog está encerrado. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.